Governo no BNCTL, há o pagamento para o beneficiário Bolsa da Mãe Condicional e a região administrativa especial, o EICU-Ciambeno. Ministra, Solidariedade Social e Inclusão, acompanha-se o ministro Saúde Elia dos Reis, deputada Lúcia Taiki, Banco Nacional Comércio Timor-Leste, Autoridade Raiwa. Simbolicamente, há o pagamento para o estudante e não há acesso ao programa Bolsa da Mãe Condicional. O pagamento para o beneficiário Simudreta, Rússia Inamama e Ensino Básico Central 9 de setembro, Bobo Ufe, Suku Bobometo, Supresião Exílio Raiwa. Ministra, Solidariedade Social e Inclusão, Verónica Dasdora Satetem, Bolsa da Mãe Condicional, implementa-se o quarto governo constitucional, nebejareliu-ba-família vulnerável-tebes, pode suportar a barriga escola, e a prioridade ina-falou, inan-abandona, nomos inan-separado. Bolsa da Mãe Condicional é maior sequer, governo, quarto governo constitucional. Quarto governo constitucional, areba-família, nebej, vulnerável-tebes, e a momento nebej, o ansira balum, la consegue-ba-escola. Então, o momento não vai governar o programa aí da Catac, e tá foa, apoio, bolsa da Mãe Condicional, Catac, areba-condições. E tá o prioridade ina-hira, prioridade ina-família vulnerável, prioridade ina-falou, prioridade ina-abandonada, nomos ina-separado. Ina-separado, né, Catac? Ina-separado, né, Catac, ina-abandona, catac, ina-nebemaca, ansa, hola-malu, maibê, mani-usikela, ina-falou, nebej, macabemate, nomos ina-nebemaca, uan-barak-liu. Deputada Lúcia Taiki informa, programa Bolsa da Mãe Condicional, apoio, tebe, estudante, nebej, la iac-bit, subsidio nebele facilita ona hodisosa necessidade de la barriga escola. Bolsa da Mãe Condicional, né, ajuda-tebe-seira. Liliu, aling, a, o, itani-oan-seira nebe-iha vulnerável. Ita-iha, né, ita-tene-catac, dihan, maximal selu ba-na-intolu. Osa, né, tuir, né, criteriá, nebej, macabu, UCSD, SMP e SMA. Ohing, fo, hatena-ona, osa, nebej, macsira-seimo ohing, sira-se, sosa necessidade de balabariknian liliu ba-escola. Sosa, sapato, sosa, libro, sosa, farra, tuir, necessidade de balabariknibé, a, persisa. Se fizu-ku, bovometo, zelabikaet, explica, ialdaiatumen, kiw, beselo, beneficiariu, hamutuk, umakain, atusidaat, nuluresin, mai besedauk, identifika, hotu, beneficiariu. Foi nelauc, né, lançamento, atupagamento, iha, ha, unesuco, a, nua, aldeia, aldeia, tumim, ho, kiw, beselo, a, total, hamutuk, 147, umakain. A, o sira-se, identifika, total, hiramak, né, umakain. Ora, se o programa Bolsa da Mãe Incondicional, o governo da CIA aumenta o subsídio do dólar americano, walu, ba-iha primária, dólar americano, CIA, ba-pré-secundário, no dólar americano, sanulo, ba-escola secundária, objetivo aumenta o subsídio, né, ba-zeia, ba-fóli, sa, escola, nihan, sa, iha, mercado. Dados beneficiariu, o programa Bolsa da Mãe Incondicional, ra-iwa, nihan, hamutuk, riuntolo, atusat, nain, nulu, com o nível de educação lahanesa, no número ex, RTTL.